Bom, eu agradeço muito ao Carlos Alberto Ferreira, ao Osmar Schopp, pelas apresentações. Nós vamos abrir agora um espaço para debate com a plateia, estimado em cerca de 30 minutos. Então, eu gostaria que quem quisesse dirigir alguma pergunta à mesa, que se identificasse, dissesse qual é o curso que faz, o curso de graduação, pós-graduação, e que encaminhasse, então, as questões para cá. Há as nossas monitoras que estão com essas camisetinhas em vermelho. Então, eu pediria que vocês só levantassem a mão, elas vão até vocês com o microfone, e vocês encaminham as perguntas, ok? Enquanto o pessoal vai se aquecendo, eu vou fazer, então, aqui um pequeno comentário para vocês. Carlos Alberto, o que você apresentou aqui tem muito a ver com a teledramaturgia da Globo, com alguns programas que a gente classificaria mais ligados ao entretenimento. Eu tenho uma curiosidade, que eu gostaria que você pudesse falar alguma coisa sobre. Como é que se dá o trabalho das mídias sociais, no caso do telejornalismo, porque eu imagino que algumas matérias devam receber uma leva de manifestações quando envolve questões ideológicas, político-partidárias, e na questão das transmissões esportivas ao vivo. Porque aí é um outro volume de público que leva em conta a paixão clubística, o desagrado com relação ao tipo de transmissão que está sendo feita. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre como é que se dá esse monitoramento e esse trabalho da Globo no que diz respeito ao telejornalismo e às transmissões esportivas. E, para o Osmar, eu faria uma pergunta, que é o seguinte, a grade das TVs afiliadas fica sempre um pouco vinculada à grade da emissora. Então, são pequenos espaços que a gente tem aqui de produção local. O que a TVTEM realiza no sentido de tentar explorar um pouco mais especificidades regionais para rechear esses horários que são de produção própria? A gente tem alguns momentos do telejornal, na hora do almoço, final da tarde, começo da manhã, e alguns programas de entretenimento. Como é que a TVTEM faz para dar conta dessa diversidade regional, já que pega uma extensão grande do Estado? E como é que acontece isso com relação à apropriação ou inclusão de questões que envolvem essa diversidade do Oeste paulista? Então, professor, o foco do nosso trabalho na comunicação é muito voltado para o lançamento de programas. Então, todos esses programas do jornalismo em si já estão lançados. Já estão aí o Jornal Nacional 40 Anos no ar, 45. Então, o que a gente faz com esses programas vou falar também sobre esporte. Com esses programas, a gente faz muito mais uma campanha de monitoramento. Por exemplo, até o dia 17 de junho, a grande crítica nas redes sobre a postura da Globo é que muitos vídeos que estavam rolando na timeline do Facebook de todo mundo não estavam sendo exibidos na tela. As pessoas falam, mas vocês não viram lá a história do policial que quebrou o vidro da viatura e tal? Todo mundo vê e tal. E aí, isso bate na gente. Então, nós estávamos fazendo relatórios para a direção do jornalismo mostrando tudo o que estava acontecendo. Então, a gente está ali no dia a dia vendo na nossa timeline e utilizando ferramentas para mostrar isso para a gente. Porque as pessoas estão publicando esses vídeos e colocando ali às vezes. Isso a Globo não mostra. Não mostrou ainda. A gente vai mostrar. Então, a gente recebe essas informações e não morre com a gente. A gente passa para os editores dos jornais, a gente passa para o diretor-geral do jornalismo, o Alicâmio. Então, a gente faz relatórios com relação a isso. E isso para o jornalismo. Para o esporte, a gente faz diversas ações. Por exemplo, Central da Copa, durante a Copa da África do Sul, nós tínhamos o Central da Copa ali, ficava o Caio e o Thiago Leifert dentro do estúdio. E todo mundo brincava nas redes sociais sobre o puff do Caio. Olha ali o Caio, fica ali naquele puff. Aí fizeram a brincadeira até do cativeiro dos Caios que ficavam ali, que tinha uma montagem que eles fizeram. A ideia que a gente teve, vamos sortear no Twitter aquele puff do Caio. Quem mandou uma frase mais bacana, nem lembro o tema, a gente foi e sorteou o puff do Caio. Então, a gente faz uns vídeos com o Caio brincando, com o Thiago Leifert. Então, assim, quando tem oportunidade, a gente faz para o Central da Copa. A gente coloca blogueiros, twitteiros ali na plateia para participar, para comentar. O Thiago é um cara muito ativo nas redes sociais. Então, a gente faz assim. Sempre que tem uma oportunidade, olha, a gente pode colocar uma galera aí na plateia? Ah, beleza. A gente seleciona, às vezes, na Central de Atendimento ao Telespectador, nas redes sociais, com blogueiros que estão no nosso mailing, a gente faz esse tipo de ação de relacionamento. Bom, eu só queria até complementar que nós também temos a utilização do Twitter para os nossos telejornais. A gente sempre coloca algumas notinhas, já antecipando o que vai sair, e dá um resultado muito bom. Bom, com relação à ocupação da nossa grade. É de conhecimento geral que a grade, ela é definida pela Rede Globo. E ela abre umas janelas que a gente chama de horário optativo. Como o próprio nome diz, você usa se quiser. E alguns horários são obrigatórios, que você não tem que decidir, você tem que usar, que são os telejornais. Entre os horários optativos, a gente tem o jornal Parte da Manhã, que é o Bom Dia, que a gente ocupa uma parte do Bom Dia São Paulo. E a gente tem, principalmente, as grades de sábado e domingo. A TVTEM, ela ocupa 100% do espaço que lhe é oferecido. Hoje, a gente até teve que abrir mão de um programa, que era o Superbem, que era na manhã de sábado, por conta da utilização da Globo em eventos esportivos. Então, a gente tinha muito mais cancelamento do que exibição. E foi, por respeito ao telespectador, que gostava do programa, não tem mais razão de ser, vamos tirar do ar, porque é um horário optativo que já não é mais optativo, deixou de ser na prática. Então, nós temos a ocupação de 100% do que a gente considera horário optativo que a Globo oferece para a gente. Mas, nós temos em mente que a matemática de televisão é diferente. Quanto mais se divide, mais se soma. É louco, mas é verdade. Porque quanto mais você divide a cobertura, maior a penetração que você tem na sua comunidade. Não adianta você fazer um jornal, primeira edição, estadual. Nós ocupamos 49% do território paulista. Seria extremamente incômodo pelo lado financeiro, mas seria uma lástima pelo lado do telespectador. Porque vai falar de Rio Preto, vai falar de Itapetininga, a área é muito grande, é uma abrangência enorme. Então, nós achamos que é fundamental que cada praça tenha o seu telejornal local ao vivo. Isso inclui Itapetininga, que é uma praça muito pequena. Itapetininga faz o seu jornal também ao vivo e edição local. Apenas o Bom Dia Cidade de Itapetininga é em conjunto com Sorocaba, porque é muito próximo, é uma região muito próxima. Inclusive, antes era uma única região, foi desmembrado quando se criou a TV de Itapetininga. Agora, Bauru tem o seu Bom Dia Cidade local, Rio Preto também tem o seu Bom Dia Cidade local. Os programas de entretenimento é que eles trabalham em rede, que é o jogo de cintura, é o de ponta a ponta, porque não tem porquê fazer uma edição local, porque são assuntos genéricos, não são assuntos que pegam, como é que se fala assim, extremamente localizados. Ou, quando são localizados, servem de exemplo para todo mundo. Não é uma abrangência que necessite de ter uma edição local. E o jornalismo, eu esqueci de falar, nós temos um programa que é em rede também, que é o nosso campo, porque também quem faz uma experiência de sucesso numa plantação de eucalipto pode ser usado para qualquer região do Estado. Então, a gente usa um programa em rede, produzido com material das quatro praças. A TV Tem Hoje ocupa 100% do horário que lhe é oferecido pela Globo. E, se tiver mais, a gente pega mais. Uma pergunta? Oi, por favor. Boa noite, meu nome é Caio, sou aluno do sétimo semestre de jornalismo do Centro Universitário Toledo, de Aracatuba. Vou fazer a pergunta ao Carlos. Alguns canais, como a TV Cultura, a Bandeirantes, já estão tendo experiências com a segunda tela, que até nos Estados Unidos isso já é bastante utilizado. Mas a Globo ainda não tem nada específico para que haja conteúdos sincronizados com uma telenovela, com os telejornais. Existe algum projeto nesse sentido da segunda tela com a Globo? Nós fizemos algumas ações, alguns testes, durante a exibição da novela cheia de charme, que foi um sucesso na internet, absurdo. E, assim, algumas ações de interatividade com a novela. O vídeo delas, que foi lançado na internet no mesmo instante que acabou o capítulo. Entra agora nesse site que está aqui. Isso você está transferindo o seu telespectador que está olhando a TV para a internet. Isso já é um início de experiência de segunda tela. O que nos interessa é a troca. É que o cara também saia da internet e a internet troque com a TV. Nós temos uma área lá dentro da engenharia que eles estão com inúmeros projetos. A gente já estuda esse assunto há um bom tempo. E nós temos uma área dentro da Rede Globo que é o I9. Até o símbolo é o I e o 9, de inovação. E lá eles fazem vários testes. Então, ainda não foi lançado alguma coisa bacana. Testes saíram desse encontro, mas estamos caminhando para lançar sim. Em breve, você vai ver por aí. Pode aguardar. Oi, meu nome é Lígia. Eu sou formada em Letras pela Unesp de Araraquara e eu faço mestrado no programa de Linguística e Língua Portuguesa, também da Unesp de Araraquara, só que na área de análise do discurso jornalístico publicitário. Por isso que eu estou aqui. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para cada um. Eu queria saber o que o Osmar pensa desse sistema de paywall, ou, por exemplo, que a Folha já implantou aqui no Brasil e que está sendo implantado em vários jornais da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, se ele acha que daqui a um tempo o G1 vai adotar esse sistema também. E eu queria saber, do Carlos, quando você estava falando do jeito de fazer o monitoramento do Twitter, como positivo, negativo e neutro. Aí eu queria saber como vocês conseguem captar o caso de ironia. Porque, às vezes, a pessoa pode postar um Twitter falando ''Ah, eu adoro isso'', e não necessariamente é positivo, pode ser que seja ironia. E aí você tem como monitorar isso também. Então, isso é um grande problema quando você faz um monitoramento completamente por sistemas. Porque um sistema não vai identificar isso. Esses tweets que eu te mostrei aqui, catalogados, todos foram por um ser humano olhando. Ele estava olhando. Não foi nada automático. É um cara ali lendo. Nós temos uma equipe lá que fornece esse serviço de monitoramento para a gente. Eles têm uma equipe de umas 15 pessoas que ficam ali todo dia peneirando e catalogando esses tweets. Então, é humano identificando. Entendeu? Aí, esse tipo de erro não acontece. Bom, com relação ao paywall, eu acho que, para o jornal impresso, é a única saída. Eu não vejo outra saída. Pode ser que surja alguma coisa. Mas, no caso do G1, é um pouco diferente. Por quê? O site de notícias é uma extensão de algum grupo. No caso do G1, ele é uma extensão da Rede Globo, que é um conteúdo gratuito. Você comprou um aparelho, você está sintonizando, através de uma concessão pública, o sinal chega na sua casa. No caso dos portais, dos jornais, o que eles consideram como relevante para a cobrança é o conteúdo exclusivo. Não é o conteúdo, vamos dizer assim, comum. Se o Obama fez um discurso e anunciou alguma coisa, isso vai estar na parte gratuita, não tenha dúvida. Agora, a análise de alguém, de algum importante jornalista, ou de um ministro, isso é uma parte de conteúdo exclusivo. Isso vai ser cobrado, eu acredito, por todos os jornais. Havia um receio muito grande. Isso era um tabu a ser quebrado. O New York Times começou a cobrar. E, depois, as pessoas viram que o bicho não era tão feio. Ele não perdeu a audiência e está sendo uma experiência de sucesso. A Folha já tem alguma experiência, o Estadão já tem alguma experiência. E eu acho que, para eles, não tem outra saída. A não ser que apareça alguma ideia brilhante. Senão, eles não vão ter saúde financeira, não. Há uma pergunta aqui no cantinho. E, depois, o rapaz ali em cima, por favor. Ali, tocando esquerda. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, total respeito e grato pela presença e disposição de estar colocando. Eu senti muito, na verdade... Minha pergunta é para o Carlos. Eu senti muito, na verdade, do que foi colocado. Foi na linha da produção, na linha da divulgação, na linha do institucional. E, no Intercom, que a gente está falando de redes sociais, de mídias sociais, afetos, emoções, subjetividades. Eu acho que a gente não poderia deixar de lado de falar algumas outras coisas, que eu senti bastante falta, na verdade, e queria levantar algumas perguntas. É bastante questionável, na verdade, a postura da Rede Globo em inúmeras questões. Acho que não preciso ficar levantando aqui pontualmente, mas é alguma das mais contestadas nacionalmente em visões políticas, em inúmeras coisas, em inúmeras conexões. E, quando a gente fala de redes sociais, na verdade, quando você fala que o assunto negativo não morre na sua equipe, eu acho que também é, de certa forma... Aí não sei como são os fluxos internos na Globo, mas, de certa forma, passar a responsabilidade para frente. Eu acho que tem pouca proatividade, até pelo pouco que apareceu, compromisso social, por exemplo, nem nos programas. Acho que os programas e planos de incentivo da Rede Globo têm algumas formas de participação via futura, via espaços que vocês criam. Mas, na verdade, acho que a Globo é uma potência enorme e, ao mesmo tempo, é uma das potências que estão sendo questionadas. viamente, por mil fatores, durante as manifestações que aconteceram durante o mês de junho. Não foram poucas cartazes, manifestações, gritos e vezes que apareceu isso. A inconformação dos manifestantes, por exemplo, dos mais de um milhão que se colocaram numa situação de questionar e de não querer dar espaço para a Globo, de falar, de negar a presença da Globo em diversos espaços. É uma arma, assim como todas, pode ser muito potente para o bem, pode ser muito potente para o mal e muitas pessoas vêm apontando que vem sendo bastante negativo em alguns pontos. Eu acredito que, na verdade, se a gente não coloca como prioridade o papel da rede social de entender o afeto de verdade e como indústria cultural, como espaço prioritário de mídia e como uma grande potência de comunicação, se a gente não conseguir ter minimamente um compromisso com cidadania, além de abrir espaço, mas também de entender nosso espaço como formação. E aí, a análise, eu acho que, profissionalmente, a Rede Globo é, hoje, quase que insuperável em relação à produção. Tem muita grana, tem muita equipe, tem muita estrutura, tem muito programa, tem muita pauta, tem muita coisa que gera visibilidade, que vai aumentar cada vez mais. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de pontos que são bastante questionáveis na própria estrutura social do país e que não cabe a culpa, acho que a gente não cabe analisar a culpa se a culpa é da política, se é da mídia, de quem que é, mas, basicamente, a mídia como uma grande potência, a Rede Globo deixa muito a desejar como alguém que contribui de forma efetiva e afetiva, colocando aqui, em termos práticos, acho que a própria temática do Intercom. E acho que isso vem por meio das redes sociais, acho que não são as redes sociais que colocam as pessoas nas ruas, mas as redes sociais conseguem minimamente conectar as pessoas para a gente encontrar alguns pontos de convergência e buscar nossa formação e o desenvolvimento, no geral, de várias coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. Eu acho que, na verdade, a minha pergunta é, na verdade, se isso não morre, se isso é passado para frente, a gente não vê aparecer. Então, talvez não morra em você, mas morre em algum lugar, em algum momento na equipe, se não foi passado para frente. E, sem dúvida nenhuma, é também uma das grandes pautas que estão colocadas hoje na comunicação, nas faculdades de comunicação, nas manifestações, nas ruas, nas redes sociais. O Ei Globo vai tomar no cu e outras tantas coisas que estão colocadas com palavras bem claras, na verdade, e que não apareceu pouquíssimo, na verdade, na fala de vocês, e que acho que, na verdade, seria, principalmente, falando desse momento que a gente está, de manifestações nas ruas, por exemplo, que a Globo, em determinado momento, a gente não sabe exatamente porquê, mas tem um dos seus principais nomes pedindo uma desculpa, porque a gente percebeu que foi uma grande cagada nesse sentido. Eu queria, já que você já está claro o que você quer perguntar, para não monopolizar muito em torno dessa questão, ele responde e a gente passa para as próximas. Então, vamos lá, por partes. Eu não acho que passar para cima é tirar a minha responsabilidade. A responsabilidade da minha área é ouvir o que está sendo falado e passar a visão real do que está sendo falado para quem tomou a decisão. Se você se indignou com alguma coisa, como você falou aí, você viu em algum programa. Normalmente, no Jornal Nacional, ou no Bom Dia Brasil, ou no Jornal Hoje, ou em algum jornal de... algum jornalístico, nesse caso. O meu papel é passar para a equipe desse telejornal que a abordagem não foi correta, a visão que ele teve sobre aquilo não foi correta, isso que está rolando na rede social, essa organização, essa crítica, tem um motivo de estar acontecendo e eu, lá dentro, eu trabalho para tentar mudar isso. Nem tudo eu consigo. A gente vai trabalhando. Então, assim, muitos vídeos e muitas coisas que estavam sendo circuladas nas redes sociais, citei esse caso do PM que quebrou ali o vidro da viatura, os policiais que tacaram bombas e manifestantes que estavam apenas andando, a gente conseguiu emplacar no ar. A gente colocou isso no ar. E a grande crítica da galera que estava nas redes sociais era isso a Globo não mostra, isso a Globo não está mostrando. E a gente mostrou. Então, a gente percebeu o sentimento da rede e mostramos lá. E isso foi um trabalho que eu estive diretamente ligado. Porque essa sua indignação indignação é minha também em alguns casos. Mas eu tenho a ferramenta para provar para eles lá que eles erraram. E a gente mostra. E nós temos um site, que é o Memória Globo, que tem lá todo esse passivo, esse grito que você falou aí, isso foi falado em 80, durante a direta já. Não é algo novo. Então, tem muita coisa que foi criticada com o passivo, de erros que foram cometidos lá atrás. O que foi erro dessa cobertura, desse momento, assim, na verdade, a gente está escrevendo um case. Eu estou com a minha equipe lá refletindo sobre o que a gente já está vendo acontecer, sobre como o mundo está mudando, como a comunicação está mudando, como as mobilizações estão sendo feitas. Antigamente, elas eram organizadas por representações de partidos políticos, sindicatos. Hoje, são pessoas comuns, jovens, que não têm ideologia até com o partido político. Estão mobilizando pessoas. Que mundo é esse? Como entender esse mundo? Não é numa hora de trabalho que eu vou identificar todos os problemas, todos os caminhos, mas a gente está trabalhando para isso. A gente está tornando a empresa mais aberta ao diálogo. Eu estou vindo aqui. O nosso perfil está lá aberto. Nós temos uma área de atendimento ao telespectador. Tudo bate crítica. Não se engane que está todo mundo gritando na rua, não apenas na rua, mas estão gritando no nosso ouvido. Você pode entrar num post da Rede Globo no Facebook e tem lá crítica. Para caramba. Gente chamando de manipuladores, negros xingando e tal. Tem gente para caramba. E a gente passa um relatório diário para a direção do jornalismo, mostrando. Olha aqui. O foco dessa crítica é isso. Levando à nossa reflexão. A gente trabalha assim. E assim, negar espaço. A gente tem várias iniciativas em telejornais, que é o Você na Globo. As pessoas mandam conteúdo diretamente para os telejornais. Vídeos que foram exibidos na programação foram enviados para os telespectadores. Não foi aquela questão de recebemos via rede social, não. É o cara subiu na nossa plataforma. Olha aqui, eu filmei isso aqui durante a manifestação e está aqui para vocês. O cara cede para a gente exibir na TV. A Globo News fez isso para caramba. O G1 faz isso, tem vídeo para caramba. Os jornais de rede fizeram isso. Então, outra questão. Esses protestos, na minha opinião, Carlos, eles foram sobre instituições. Instituições políticas, partidos políticos e a mídia. Queimaram o carro da TV Record. Destruíram o carro do SBT em Goiás. Então, é a mídia como um todo. A Globo é a maior, é líder de audiência. Está aí há tanto tempo. Vai ser atacada também. Está no bolo. É contra tudo. Redes sociais, que você falou. A gente abre, sim, espaço para diálogo. A gente tem ali... Tanto que eu comecei aqui na palestra, eu falei. A gente conversa durante a exibição de determinados programas. Mas eu não posso ficar durante o Jornal Nacional mostrando um acidente de uma carreta, pessoas feridas. Gente, vocês estão vendo isso? Eu tenho discernimento. A gente não vai fazer isso. A gente está tratando de uma marca. Então, a gente busca diálogo quando cabe. E outro trabalho, a gente faz divulgação. E acompanha tudo o que falam para a gente. Beleza? Lá em cima. Meu nome é... Olá, Rabai. Sou estudante da Universidade Federal de São José do Rei. Eu ia abordar essa mesma temática. Como ele disse, houve hostilização à Rede Globo nas ruas e também no Facebook, principalmente. Eu queria saber se teve alguma ação efetiva visando uma amenização desse atrito. E queria saber... Uma ação nas redes sociais. E queria saber como é que a gestão de mídia encarou isso. Se houve alguma ação efetiva nas redes sociais para contornar isso, tentar amenizar esse atrito. E como é que a gestão de mídia encarou isso tudo? Assim, você já abordou um pouco isso na sua resposta anterior, mas eu já tinha... Então, o que a gente pode mudar, é isso que eu até falei aqui com o rapaz aqui, que é o seguinte. Por que está ocorrendo essa crítica? Qual é o motivo? O trabalho que a gente faz em mídia social é identificar o foco do problema. As pessoas estão criticando por que o Jornal Nacional não exibiu certas imagens. A abordagem foi essa, taxando os manifestantes de vândalos e tal, num dado momento, generalizando esse tipo de postura. Então, esse foi o erro. Então, o nosso trabalho de mídia social, não posso chegar ali, vamos publicar coisas doces durante aquele momento. Não. Vamos tratar com seriedade. O nosso trabalho de mídia social ali é de divulgação. e monitoramento. Então, a gente divulga, tanto que a gente começou a colocar as chamadas dos telejornais no Facebook, embedado ali o player para as pessoas assistirem sobre o que seria exibido no telejornal mais tarde. A gente começou a fazer isso e mudou, porque a gente está acompanhando qual é o volume de críticas e é gigantesco. Todos os dias. Muito mais negativo que neutros e positivos. Absurdamente. E no momento que a gente começou a colocar esses vídeos, receber esse conteúdo dos telespectadores, a visão com relação a esses telejornais baixou para caramba. Já não ficou tão negativa como estava no início. Então, foi efetiva essa ação. Mas a gente, quando faz esse trabalho de mídias sociais, a gente é muito ancorado com o que está sendo exibido na TV. Eu não posso ter um mundo à parte nas redes sociais. Então, eu tenho que influenciar o que está sendo exibido na TV e monitorar a reação nas redes sociais. Então, esse é o nosso trabalho. Entendeu? Aqui no meio. Boa noite. Meu nome é Michele. Eu faço comunicação social na Universidade Federal de Juiz de Fora. E minha pergunta vai para você, Carlos Alberto. Você disse um pouco sobre essa parceria com os blogueiros e dessa assessoria para blogs que vocês fazem. Como é controlar esse conteúdo das postagens dos blogs para que ele seja positivo e não negativo para a imagem da empresa? Ou é um falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Nem isso nem aquilo. Na verdade, quando a gente faz um trabalho de divulgação, a gente tem que passar a informação para aquele blogueiro. O tratamento que ele vai dar é dele. A gente não vai interferir na produção de conteúdo dele. Porque, senão, eu faria um público editorial. Eu pagaria para aquele blogueiro falar bem da minha marca. E não é. Ele tem o total espaço e total espaço democrático para escrever o que ele gosta, o que ele não gosta. Tem blogueiro que se relaciona com a gente, que faz um post elogiando um programa nosso e criticando o outro. Isso faz parte do processo democrático. E a gente implementa isso. Não vai julgar ou, de repente, não chamar esse blogueiro para algum evento por causa disso? Jamais. Chama do mesmo jeito. Dialoga com ele. Porque, assim, o nosso trabalho é nutrir esse cara de informação. Quando ele precisa de uma informação, ele vai ter. Ah, eu queria saber quem faz a produção daquela matéria. A gente passa essa informação. A gente dialoga com ele. Por que ele quer fazer aquilo? Se ele publica algo, mesmo que seja uma crítica, mas tenha algum equívoco no que ele fala, eu entro em contato com ele. O que você falou não é verdade. A verdade é essa aqui. E por aí vai. É um trabalho de relacionamento. Não posso obrigar ele a gostar e escrever bem sobre o meu programa. Ele tem que ter a liberdade editorial dele para escrever o que ele julgar certo. A gente está quase encerrando aqui a nossa sessão. Mais alguém inscrito para fazer perguntas? Quatro pessoas? Tá. Eu vou pedir um favor, então. Por favor, levante a mão só para eu saber quantos temos. Tá. Então, eu vou estender um pouquinho aqui, mais uns dez minutinhos. Eu pediria o seguinte. Que a gente fizesse rodadas em três perguntas. Eles respondem em bloco. Três perguntas. Porque são dez pessoas inscritas. Tudo bem? Então, três, três e quatro para a gente encerrar. Tá ok? E pediria também que fossem breves na pergunta para a gente poder contemplar aqui o tempo para todo mundo. Bom, meu nome é Cristiane. Eu sou analista de redes sociais de uma agência de Belo Horizonte. E a minha pergunta é para o Carlos. Eu gostaria de saber, se você puder falar, sobre a estratégia da retirada de links do Facebook para o portal. e, enfim, que gerou uma polêmica aí do porquê dessa postura da Rede Globo. Mais duas, por favor, nesse bloquinho mesmo aí. Oi, meu nome é Júlia. Eu sou daqui de Bauru mesmo. Trabalho, não estou estudando, trabalho como editora assistente numa editora alto astral aqui, na parte de web. É complementar aquela. Eu só queria saber se deu resultado essa estratégia. Boa noite. Meu nome é Willy. Eu sou estudante do segundo ano de jornalismo aqui da Unesp. E a minha pergunta vai para o Osmar. Osmar, você, na sua apresentação, colocou bastante essa questão do isso é de TV, isso é do site, isso vai para a TV, isso vai para o site. Qual a leitura que você faz do conteúdo que é de TV e do conteúdo que é de internet? É possível dizer que um conteúdo está mais em sintonia com o público do que o outro, com o perfil do público? Ou que o conteúdo da internet, de repente, é mais sensacionalista do que o da TV? Vou começar com o Osmar, para o Carlos ter um refresco aqui. Na verdade, não sou eu que digo que uma notícia é mais para a internet, é mais para a televisão, é o público. A gente percebe isso pelo interesse. E a televisão, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de dar uma notícia, para a gente também não invadir a privacidade de alguém. Porque uma notícia sobre alguém na televisão, ela tem um impacto muito maior do que a internet. Então, isso é um cuidado que a gente tem. Mas, basicamente, o que faz uma notícia entrar na televisão, ou no site, ou nos dois, é o próprio interesse do público. É uma seleção natural. Com a prática, a gente vai percebendo o tipo de noticiário que agrada. É uma coisa de feeling mesmo. E a gente pode também errar. Às vezes, a gente pode não dar uma notícia, e depois a gente percebe, puxa, podíamos ter dado na televisão, e a gente volta ao assunto. Isso acontece também. Então, aí, para a minha companheira de Belo Horizonte, minha esposa é de lá, do Prado. Os links. Então, foi uma decisão dos gestores da Globo.com, porque hoje a Globo.com serve como uma fornecedora de infraestrutura e gerenciamento de sites. Isso é uma empresa separada da Rede Globo. Eu respondo pela área de redes sociais cuidando da Rede Globo. Divulgação de programas, ações de relacionamento. A informação que chegou e até circulou pelo mercado em algumas agências foi que a Globo estava saindo do Facebook, que não foi isso que aconteceu. A gente apenas adaptou a utilização do Facebook no nosso dia a dia. Naquele momento, alguns portais usavam o Facebook como um feed. E isso, às vezes, o telespectador, o internauta, ele ficava satisfeito com aquela informação no Facebook. Então, eles pensaram, tomaram a decisão, baseada em números, e falaram, olha, agora vamos parar, vamos pensar em como utilizar o Facebook e vamos evitar colocar link, porque a gente vai ter no nosso site um cara que vai navegar durante muito mais tempo. Essa foi a estratégia que eles definiram. Isso para eles. Para mim, em mídias sociais, não mudou nada. Eu continuo produzindo a mesma quantidade de posts diários em todas as redes e vida normal. Agora, se deu certo, eu ainda não tive dados, porque, assim, se a gente comparar um mês com o outro, é até equivocado. Eu acho que a gente tem que comparar o período. De repente, durante o ano passado, que teve essa política publicando links, foi um comportamento de usuário. Vamos ver agora no consolidado desse ano. Eu não tenho essa resposta para você ainda, se deu certo. E eles vão passar para a gente um reporte sobre isso. E, assim, é uma empresa que sempre está pensando em novas formas de se comunicar. De repente, a gente pode rever isso. Não é uma decisão, assim, definitiva. Podem repensar. É sempre buscando uma estratégia para utilizar melhor uma plataforma. Essa foi a reflexão que eles fizeram. E a gente segue vida normal. É, porque, assim, em algumas notícias, a gente viu que surgiram alguns comentários. Ah, não tinha link, busquei no Google, li a notícia no Wall. Então, assim... Não, tem pior que isso. Tem, às vezes, comentários que o cara publicava. Você não publicou o link? Está aqui o link no comentário. O cara coloca. O usuário, ele é ativo, ele cria. A gente tem que se adaptar ao novo mundo. Entendeu? Então, eles fizeram esse teste. E aí que vem a nossa questão. A gente pode fazer, e a gente vai fazer pesquisas nas redes sociais, sobre o impacto dessa decisão. E, de repente, esse relatório pode influenciar em uma segunda tomada de decisão. É assim que a gente faz. Sim. Entendeu? Obrigado. Vou passar para essa ponta, depois eu volto para cá para vocês. Por favor. Obrigado. Boa noite. Meu nome é João Paulo, sou da Universidade Mitodista de São Paulo. Desculpa alugar mais um pouquinho. sobre redes sociais, mas também envolve a TV. É visível que todo mundo está insatisfeito, mas isso não é de agora. Isso havia um acúmulo. E criou-se, agora cada vez mais forte, os jovens têm senso crítico. E os jovens também estão conversando mais diretamente. Percebi, enfim, pessoas próximas a mim, da minha idade, com os pais. Eu mesmo fui uma pessoa que fui para a Avenida Paulista protestar, e meu pai viu uma notícia na televisão, as primeiras notícias, e eu expliquei o motivo. Então, até ele se fez pensar, realmente. Então, como vocês vão lidar com esse público que é totalmente sinso crítico, que agora não está satisfeito com o que nós já temos há longos anos? Então, como vocês vão lidar isso? Tanto a questão que vocês já monitoram, as críticas e elogios, e também para a TV normal. Porque acredito que ninguém mais vai ficar saturado já do que é passado na televisão. Ok. Mais alguma pergunta por aí? Olá. Meu nome é Sara, eu sou mestre em comunicação e professora de televisão e convergência, e eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é relacionada ao que ele estava falando. Hoje, o público da internet não é somente um comentarista, ele também é produtor. E eu gostaria de saber qual é a política da Globo para lidar com a produção participativa, seja ela relacionada ao jornalismo ou à produção ficcional da Globo. E a segunda pergunta é se, a partir do monitoramento que vocês fazem nas redes sociais, vocês já conseguiram traçar um perfil do internauta que se relaciona com a Rede Globo. Ou se vocês ainda dependem de outros tipos de ferramentas para saber quem é o público que busca a comunicação com vocês. Tem mais alguma pergunta aí nesse lado, não? Então, mais uma daqui para a gente completar essa tríade. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. E a minha pergunta vai para o Carlos. Eu queria saber, basicamente, um pouco mais sobre o planejamento das ações que vocês fazem com os usuários nas redes sociais. quanto tempo que dura, quanto tempo antes da estreia que vocês planejam isso tudo. E qual o tamanho da sua equipe? Não tem nenhuma para você. Vou começar daqui, depois eu volto para lá. Então, minha conterrânea, planejamento de ação. A gente já está pensando, a gente já recebe a sinopse com uma antecedência de pelo menos seis a oito meses. Eu já estou lendo sobre a próxima novela das oito. Amor, a vida acabou de estrear. Então, a gente pensa, a gente recebe a sinopse que ali tem toda a ideia do autor com relação àquela trama. O que ele vai pensar, quais são os casais que ele quer juntar. E, muitas vezes, a gente lê, já sabendo qual vai ser todo o enredo da novela e sem ter ideia de quais serão os atores escalados para essa novela, que são o segundo processo. Então, a gente identifica ali, olha, essa novela vai abordar tal tema. O que a gente pode fazer com esse tema nas redes sociais? Então, aí cria-se um desafio para a gente. Aí eu reúno uma equipe de cinco pessoas, eu sou o sexto, para cuidar desse trem enorme que a gente puxa. Mas aí é o seguinte, nós temos isso na equipe fixa na Globo. Nós temos um fornecedor de mídias sociais que ele tem uma equipe lá de umas 20 pessoas para fazer esse monitoramento para a gente. E nós temos também uma designer contratada para produzir essas artes que a gente publica aí no Facebook, no Twitter e tal, para customização dos perfis. A gente tem esse tempo que eu te falei e essa equipe. Assim, a gente pensa produtos com muita antecedência, porque, senão, não vai dar tempo. Não posso, assim, às vezes, criar um aplicativo é um processo que demanda, às vezes, um mês, um mês e meio de trabalho. Então, eu tenho que já brifar esse fornecedor com muito tempo. Olha, preciso de tal aplicativo e que ele faça isso, que tenha essa identidade visual. E, às vezes, nós temos um problema que a logo, a marca da novela, é aprovada completamente em cima da hora. Então, nós temos um aplicativo todo desenhado, todo customizado e, de repente, muda tudo. Já aconteceu inúmeras vezes. Aí, a gente coloca a galera, tem que pagar um adicional no contrato, para eles virarem noites trabalhando. Acontece. Então, é assim. Nossa vida é insana. Sobre o senso crítico dos jovens que o rapaz perguntou ali, que foi para a Paulista. Esse senso crítico, eu não acho que seja apenas nessa época. se a gente for levar em considerações críticas que a Globo recebe, a mídia recebe. Nos anos 80, também criticavam. Então, o jovem tem senso crítico em qualquer época. O jovem de 68 tinha um senso crítico enorme também. Então, desmerecer aquela geração, eu acho meio equivocado. Mas, hoje, o jovem tem o poder de propagar a comunicação, o que, em outras épocas, isso era muito difícil. Então, hoje em dia, enquanto marca, eu tenho que entender isso. Eu tenho que aperfeiçoar cada vez mais as minhas ferramentas de monitoramento. Nesse exato momento, a gente está aí observando o mercado como o tema em questão hoje em dia é o Big Data, que é grandes análises de dados de diversas fontes. Então, é para o jovem de comunicação, aqui o profissional de comunicação, um caminho muito interessante, que é essa análise de informação. Então, a gente tem que ter ferramentas aprimoradas para receber, coletar essas informações e fazer uma análise criteriosa. Porque a gente tem que entender no sentimento dessas pessoas. O que ela está criticando? Por que ela está criticando? E para quem a gente vai passar essa crítica? Então, esse é o nosso trabalho. São desafios do nosso trabalho. E não tem um livro explicando sobre isso. A gente está vivendo, a gente está testando, errando. Agora, a gente está construindo a história juntos. Vocês nas ruas, grandes jovens que nem eu, também estão na rua, e eu estou lá no meu escritório acompanhando o que vocês estão fazendo, identificando oportunidades de dialogar, trazendo pessoas para conversar. A gente traz muito crítico da Rede Globo para conversar com a gente. Pô, você odeia Globo, mas vamos conversar. Por quê? Qual o seu motivo? Vamos falar. Direto, eu faço isso. Eu sou a pessoa que também faça um trabalho de relações públicas, mesmo sendo jornalista formado. Mas, então, a gente faz essa aproximação. Então, identificar quem fala com a gente. A gente fez um trabalho, tem poucas semanas, que é identificar as pessoas que falam com a Rede Globo. A gente fez isso no Twitter, identificando cada perfil de personagem por programa, por faixa horária, por dia da semana. Então, a gente está fazendo um estudo. Minha equipe, esses cinco guerreiros que trabalham comigo, estão pesquisando quais são os perfis dos telespectadores que falam com a gente. Quais são os anseios deles? A gente vai no perfil dele, vê onde ele está dando check-in no Instagram, no Foursquare, que foto ele está publicando no Instagram, onde ele anda. Então, a gente está acompanhando essas pessoas para identificar, porque é interessante para a gente, é um ativo que a gente vai ter, saber com quem a gente está falando e como a gente vai falar para essa pessoa. A gente já estourou aqui o tempo para o debate, mas, como temos algumas pessoas inscritas, eu vou encerrar com vocês. Fazemos uma última rodada. Está ok? Só um momento. Faltou um complemento aqui. Sobre a produção de conteúdo. Como que a gente pode fazer isso? Nós temos diversas iniciativas nos portais como o G1, na Globo News, que no site as pessoas podem enviar o conteúdo. E isso é chamado na TV. Faça parte, eu, telespectador, conteúdo colaborativo. Então, é chamado na TV para que as pessoas participem assim. Então, nós estamos testando, vendo qual é a melhor forma, se, de repente, a pessoa subindo esse vídeo no nosso site. Antigamente, as pessoas filmavam numa câmera doméstica e ligavam para a Globo. Eu tenho uma imagem maravilhosa aqui de alguma coisa que aconteceu. A gente mandava uma pessoa ir lá buscar essa fita. A gente tem que entender hoje qual é o melhor processo. Então, a gente está aprendendo no dia a dia. O Osmar pediu, só para complementar também essa questão do conteúdo. A TVT vai lançar agora o aplicativo. Já está pronto. Está dependendo só de homologação lá na Apple. e já também está preparado para o Android, que é um aplicativo que facilita essa contribuição. Foi como eu tinha dito. Hoje, a contribuição é fundamental. Sempre tem alguém com um celular que tem uma câmera que vai filmar ou fotografar. É a coisa mais simples do mundo. Você baixou no seu aparelho de telefone, quando você se cadastra pela primeira vez, você já automaticamente já faz o termo de sessão, porque é obrigatório, por lei, ter essa sessão de imagem. E você fotografou, filmou, você enviou, automaticamente o sistema vai saber da região, no seu cadastro, se você é de Rio Preto, de Bauru, de onde for, e já vai cair no servidor e já dá um alarme para o editor do horário. Ele fala, chegou uma foto ou chegou um vídeo e ele vai avaliar se vai entrar na TV ou se vai entrar só no G1, porque o espaço na TV é bem reduzido. vai ser chamada Tem Você. Já estou até dando aqui em primeira mão. Já está pronto, já está desenvolvido, testado, só está dependendo da homologação, que é uma forma também de facilitar essa contribuição. Vamos, então, à nossa última rodada. Por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Bruno, sou mestrando em comunicação da Unip. e eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a... Tudo bem, tem usuário que posta os vídeos e cede direitos de imagem e tudo mais em vários canais para reprodução de notícias. Agora, o inverso, e aí não entraria tanto na notícia, mas na mídia em si, no entretenimento, os vídeos no YouTube que são bloqueados por questões de direitos autorais e como isso é uma dificuldade para você bloquear algo que vai ser replicado e que talvez gerasse uma repercussão positiva ao mesmo tempo que rouba direitos autorais. Então, como mediar essa situação? E outra questão é que, assim, muitas críticas com a Globo e com todo o sistema de comunicação que nós temos hoje no país envolvem uma discussão muito mais ampla sobre a democratização dos meios de comunicação, concessão pública, etc. e tal, que eu acho que não é a temática de hoje aqui. Eu acho que isso tem que ser discutido, eu acho que a Globo poderia abrir mais, sim, sem dúvida, mas é algo que tem que ser avaliado e analisado, e a Globo é uma empresa e ela tem que se manter como é, ou, se não, a Record vai tomar o lugar dela, a USBT vai tomar o lugar dela, etc., enquanto não houver uma discussão maior e mais ampla e forçar todo mundo a produzir produtos culturais mais amplos e com uma diversidade maior e as minorias entrarem de vez na grade das programações de toda a comunicação brasileira. A minha pergunta aqui, como jornalista e também com uma formação em marketing, e que me preocupa, envolve outra questão ética, que é assim, como que o Departamento de Mídias Sociais, que é responsável pela reputação da marca e por trabalhar a marca da emissora, ela direciona para o jornalismo o que o jornalismo deixou de mostrar e que isso está gerando, ampliando a repercussão negativa da imagem. Então, eu acho que deveria ser o contrário, eu acho que o jornalismo é que deveria falar o que está realmente acontecendo e fazer o papel de denúncia, o papel social do jornalismo, e as mídias sociais trabalhar para correr atrás dessa repercussão negativa gerada pelo jornalismo. Então, esse fluxo de caminho é que me preocupa e me assusta um pouco. Eu acho que o caminho deveria ser inverso. Ok. Mais alguma pergunta por aí? Meu nome é Selma, eu sou jornalista e faço mestrado em comunicação aqui na Unesco. Minha dúvida é para o Osmar. Osmar, eu queria saber o que mudou na redação hoje pensando na interatividade, pensando na internet. Há hoje duas equipes dentro do jornalismo, uma que produz para a internet e outra que produz para a TV ou não. O jornalista dentro da redação costuma fazer as duas coisas. O que mudou nessa redação hoje? Última pergunta, então, para a gente fechar. Ei, eu sou o Rayan, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo. A minha primeira pergunta vai para o Osmar, eu queria saber dele sobre a questão de audiência na internet e produção jornalística. Eu queria saber o que você acha, se já há uma reflexão acerca disso, da produção jornalística ficar refém da audiência na internet. Por que eu digo isso? Quem trabalha com a internet ou até mesmo os usuários, sabem que os assuntos mais curiosos ou até mesmo bizarros acabam ganhando uma dimensão maior nas redes sociais e, consequentemente, isso tem refletido também nos portais de notícia. Eu queria saber se há um risco da produção jornalística ficar cada vez mais voltada para esses assuntos e deixar de discutir assuntos políticos e sociais que seriam mais importantes. Eu queria saber se dentro das redações, principalmente o G1 tão citado, se há essa reflexão do que é interesse público e do que é interesse do público, que não são a mesma coisa, são conceitos diferentes. E, para o Carlos, eu queria saber quantas pessoas hoje trabalham nas redes sociais da Rede Globo e se há diversão por temas. E também, se os G1s locais têm algum manual a ser seguido, o mesmo que o G1 nacional, no caso. Se há a diferenciação de quem cuida das redes sociais do telejornalismo e das novelas, por exemplo. Obrigado. Agradeço todas as perguntas. Então, a gente vai agora passar para a última rodada das respostas. Você quer começar? Bom, com relação à equipe, eu já tinha falado isso na palestra, nós temos redações separadas, nós não temos redação em comum. O que há é uma sinergia entre os veículos. Eu exemplifiquei, não sei se você chegou depois, chegou depois, nós temos uma sinergia, que é um trabalho cruzado, mas com equipes separadas, eu defendo, eu sou um ferrenho defensor de equipes separadas, porque a linguagem tem que ser diferente. E você não tem como, o que pode acontecer, e às vezes acontece, é um repórter de televisão estar no local, e aí, por conta de estar naquele factual, às vezes ele tira uma foto do celular dele e manda para o portal. isso é uma contribuição, não é uma obrigação, porque, antes de tudo, ele é um jornalista, e é uma empresa do grupo, agora são equipes separadas. Com relação a virar refém de audiência, eu diria para você que nem a televisão é refém de audiência. Nós damos o que é de interesse do público, mas nós não esquecemos de dar o interesse público. Você pode acompanhar o noticiário, você pode acompanhar o noticiário, que, embora seja o noticiário com o tempo limitado, que na televisão é assim, a gente tenta adequar tudo. A gente não pode esquecer nenhum nem outro, porque o público é diverso. A gente tem que atender a todo mundo. E, com relação à internet, eu não vejo esse problema, porque, ao contrário da televisão, a internet é ilimitada. Uma página, um site, um portal, você coloca o que você quiser, ele não tem limite. Ele não tem o tamanho de uma folha de papel do jornal, ele não tem um tempo determinado de segundos, como é, ou de minutos, como é um noticiário de televisão. O bizarro, ele tem um espaço garantido dele, mas é um espaço minoritário. Em qualquer site, se você for ver, sempre é um box com uma ou duas notícias. A gente não abre mão de dar o que é relevante como notícia. O que, às vezes, a gente faz, é, quando uma notícia relevante, ela não tem uma audiência, porque a gente tem que, a gente consegue ter essa medição em tempo real, é a gente mudar, a gente transformar a notícia de um jeito mais agradável. Ok? É nesse ponto que a gente faz. Vou começar respondendo sobre o YouTube, a questão. É interessante entender como é que, de onde surgiu a motivação para tirar os vídeos do YouTube. existia um comportamento dos usuários de capturar tudo que era exibido na TV Globo e replicado lá no YouTube. De um modo canibalista, né? E aí, o que que acontecia? As pessoas pegavam esses vídeos e começavam a fazer anúncios e ganhar dinheiro em cima disso. Isso é um equívoco. Você não pode pegar algo de uma marca e começar a ganhar dinheiro em cima disso. Você está quebrando direitos autorais e tal. E tudo isso tem um custo de produção muito grande. Então, aí o Google procurou a Globo e ofereceu uma ferramenta chamada Fingerprint. Não sei se todos aqui conhecem. Que ele automaticamente, quando identifica algum conteúdo de quem paga para ter esse serviço, ele já tira do ar automático. Então, a gente não precisa se preocupar. Então, determinados assuntos podem até circular nas redes sociais. Mas, do nosso lado, a gente sempre publica. Isso começou com os sites das novelas. A gente coloca o capítulo da novela online. As pessoas podem assistir no site. Trechos, ele é dividido em trechos, mas está tudo lá. No dia seguinte, às vezes, duas horas, três horas depois da exibição. Então, é, tira de quem está usando de modo equivocado e oferece no seu site. Então, esse é o trabalho. Jornalismo. Tem as matérias que saem nos telejornais, algumas horas depois ela já está lá, publicada no site. Então, a pessoa pode consumir esse conteúdo na nossa plataforma oficial. não precisa ir para a plataforma de terceiros e ir com gente ganhando dinheiro em cima da Rede Globo. Aí não dá, aí é fogo. Agora, sobre a reputação da marca, você falou sobre essa questão inversa. Não era a área de mídias sociais que deveria reportar o jornalismo e tal, mas a gente está falando de uma percepção, de um equívoco do jornalismo. As pessoas começaram a criticar por algo que começou ali. A gente levou para o jornalismo a informação das redes. Nós temos propriedades, nós somos os especialistas, os responsáveis por essa área. Então, é nossa obrigação mostrar para eles, olha, aqui tem um erro. Como a gente já fez em outras vezes, até com o entretenimento, vou citar aqui o Big Brother, que ocorreu um erro da produção numa prova de liderança. A rede se manifestou contra aquilo. Nós fizemos um levantamento, fizemos um estudo, encaminhamos. No dia seguinte, o programa foi e retornou. Erramos. Está aqui. Graças ao público da internet que entrou em contato com o Cate, em qualquer lugar. Foi nos comentários do site, chegamos lá e mudamos isso. Então, é nosso papel, sim. Eu até discordo de você, com todo o respeito, como você discordou de mim, mas eu discordo. É nosso papel de mídias sociais abrir os olhos da empresa sobre coisas que estão erradas. Nós temos que ser o olho da empresa para esse nicho. Eu acho que está certo para nós. Ele tem um papel que não está. Mas eu acredito que esse papel deveria por um que eles deram. Quando você leva a interagir, ou você também leva, pode se descer a outra. Então, está a gestão da marca. Não, não apenas. É assim, é corrigir um erro. Não só apenas a gestão da marca. A gestão da marca vem a reboque. Primeiro, é corrigir um erro. Se o jornalismo errou, ou a produção do Big Brother errou, ou, sei lá, qualquer outro programa, a gente mostra para eles que eles erraram. Isso afeta a gestão da marca e afeta a gestão do programa também. Eles cometeram um erro. Se eles cometeram um erro, a gente está entregando subsídios para que eles tomem a decisão e corrijam esse erro. Então, é por aí. O outro rapaz que perguntou sobre o manual. Existe, sim, um manual de boas práticas em mídias sociais, interno, que foi produzido pela nossa equipe, que é bem simples, sobre noções básicas de mídias sociais, porque é um universo muito novo, muito recente. Então, tem pessoas que não sabem como lidar, como fazer um gerenciamento de crise, a gente ensina, a gente faz, reúne equipes e conversa, faz uma palestra sobre questões que já aconteceram com a gente. Agora, o número total das equipes de mídias sociais eu não tenho para te informar, porque, assim, a gente cuida Rede Globo, mas tem uma produção de mídias sociais no Caldeirão do Huck, no Domingão do Faustão, no Jornal Nacional, em todos os locais. Eu não tenho esse número total, porque isso é muito rotativo. Às vezes, um cara está cuidando de um site, de um telejornal, daqui a pouco, ele vai para outro, ou, de repente, ele entra em um projeto especial. Então, tem inúmeras questões. Esse número fixo eu não tenho. O Osmar quer também fazer um outro complemento. Se eu não estou enganado, eu tive a impressão porque são tantas pessoas perguntando que vai acumulando. Alguém fez uma pergunta sobre a utilização também do material de YouTube nos noticiários. Não sei se alguém perguntou isso ou eu entendi errado. Mas, se não foi, é até bom a gente falar o seguinte. Essa coisa de internet, que é domínio público, isso é relativo. A gente tem um cuidado muito grande em toda a rede. Aí eu falo porque a gente segue o padrão da própria Rede Globo. a gente não pega imagem aleatoriamente de Facebook, de YouTube e coloca no ar sem a prévia autorização. A não ser que seja algo extremamente relevante e que realmente não tenha autoria. Seja alguma coisa de muito tempo, enfim, são casos excepcionais. Mas, a gente pegar uma foto de alguém que morreu escalando uma montanha, até lá no Facebook. A gente não pega sem prévia autorização. Porque, apesar da internet de domínio público, a gente acredita que é um perfil pessoal. E, dizendo dessa forma, ele é soberano sobre aquilo. Bom, eu agradeço muito a presença do Carlos Alberto Ferreira, do Osmar Achor, pela presença aqui no Interconsul Desta, no Nesp de Bauru. Agradeço a presença do público, as perguntas que foram elaboradas. Agradeço também a participação e colaboração dos nossos monitores. Peço desculpas ao cerimonial, porque a gente estourou aqui em 25 minutos o tempo para o debate, mas acho que isso dá amostra da importância, da relevância das conversas e do debate que a gente realizou aqui. Então, agradeço a vocês. E agora o cerimonial vai concluir anunciando as nossas atividades de amanhã. Muito obrigado a vocês. a vocês.